Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui na sala porque a gente precisa conversar uma coisa muito séria Então já vai deixando o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito nesse canal E já clica no sininho pra receber a notificação Porque a nossa meta agora pra 2019 é um vlog todo dia, já começou desde esse princípio E manda o seguinte, agora são mais ou menos 10h30, daqui a pouco é hora do almoço E eu pensei assim, pô, por que não fazer um churrasco? Eu nunca fiz um churrasco aqui nesse canal, eu nunca fiz um... Mano, todo canal meu tem que ter um churrasco pra consagrar Então a gente vai fazer um churrasquinho aqui Não tá todo mundo aqui em casa então, só pra mim, pro Zé, pra minha namorada Acho que o Maicola tá aqui, o Matheus, enfim Tá quase todo mundo, mas vamos ver se tá todo mundo aí mesmo Fazer uma carinha, fazer um arrozinho Então eu vou ensinar pra vocês passo a passo Porque eu sei que tem muita gente que quer saber como fazer o churrasco Muita gente gosta de churrasco, muita gente curte churrasco Às vezes curte um pãozinho de ar Enfim, eu vou ensinar pra vocês como fazer um churrasco passo a passo Eu só não vou lá mostrar qual carne comprar, como que pede a carne Em vídeo, gravando aqui agora Porque toda vez que eu entro naquele mercado O pessoal me vê com a câmera e fala assim João, não, mano, sério, os caras já conhecem meu nome João, só não grava, por favor Então eu nem levo a câmera já por causa disso E então a gente vai lá pro mercado E depois eu volto e explico tudo direitinho pra vocês O que eu comprei, como eu pedi Explicadinho, tudo certinho Então vou chamar o Zezinho ali agora E partiu o mercado Partiu comprar as coisas E vamos embora Bom, a gente comprou aqui os nossos apetrechos As nossas coisas Eu vou mostrar o valor das carnes Porque, mano, pra vocês saberem quanto mais ou menos a gente gasta Pra fazer um churrasco Eu comprei esses pães de alho aqui Que geralmente vem num pacote Que vem cinco Só que tinha esse menor aqui com seis Então eu comprei porque Eu e minha namorada, acho que o Zezinho também Gosta bastante de pão de alho picante O pessoal gosta bastante de pão de alho Mas eu gosto desse picante aqui Porque ele vem mais temperadinho Eu sempre gosto de uma linguiça Então eu peguei essa daqui Eu peguei essa daqui porque ela vem um pouco apimentada Então eu vou experimentar Acho que o Maicola vai gostar bastante dela Eu peguei também uma coxinha de frango Eu gosto de pegar tulipa Mas só tinha coxinha Então eu peguei um meio quilo aqui Deu cinco reais E esse aqui é o bife ancho É uma carne que eu gosto bastante De comer A gente pagou ali Vinte reais Em setecentas gramas O quilo se eu não me engano Tava vinte e seis e pouquinho E geralmente quando você vai no açougue Você tipo vê uma carne assim Que é um valor que dá pra você pagar Carne boa Fraldinha Contra filé E é só que eu como, mano Então eu descobri essa bife ancho Há pouco tempo Que é tipo como se fosse um contra Só que um corte diferente Mano, uma carne gostosa Suculenta E é isso daqui Eu peguei umas setecentas gramas também Porque carne a gente geralmente Não come muito E a gente também vai fazer um arrozinho Então é mais ou menos isso daqui Eu gastei uns quarenta reais E tipo assim Vai comer eu O Zé O Matheus foi lá comprar Coisa pra fazer salada Minha namorada E eu vou ver se o Marcola Também vai comer Porque eu ainda não vi ele Mas agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar umas formas ali Porque a gente sempre precisa Tipo bastante forma Essas coisas Pra poder fazer o churrasco E o Zé Diz que queria acender a churrasqueira Porque Não sei, mano O Zé ama churrasco Então ele pediu pra acender a churrasqueira Eu vou deixar Porque ele acende do mesmo jeito que eu E o Zezinho que vai explicar agora E aí Zezinho, tá preparado? Tô preparado pra acender essa churrasqueira Então vai lá, ensina É comigo mesmo Vamos dar esse restinho aqui Calma Ó, a grelha está limpa Eu limpei Com limão Limpinha com limão Depois passei uma buchinha Com sabão Tirei tudo aquele excesso de gordura Ó, pra rapaziada que não tá entendendo O Zé tá forrando ali de carvão Depois talvez ele coloque tipo mais um pouquinho É que isso aqui tipo não tinha nada de carvão Então ele tá abrindo ali o saco novo Que a gente comprou Vai lá, Zé Eu vou armar tipo um Uma casinha Tipo uma casinha Será que eu mostro pra que serve essa casinha? Pode tacar fogo em tudo Tem muita gente que tipo Acha que tem que ficar jogando álcool Até porque álcool é perigoso, mano Álcool se você não tomar cuidado Você vai tipo se machucar feio E muita gente acha que tem que ficar jogando álcool Que tem que fazer, sei lá Claro, mano Tem muita gente que tenta acender churrasqueira De um jeito bem louco E esse jeito que a gente vai acender é bem seguro E mano, não falha É o melhor jeito de acender churrasqueira Não falha mesmo Não existe pra mim Até o Zézinho consegue assim É, mas eu sou profissional, né? É, profissional Bota profissional nisso Ó, mostra pro pessoal lá Que tem uma casinha Ó, o que que o Zé tá querendo falar? Tá vendo? Essa meiuca aqui, ó Isso daqui Tem um buraquinho ali Ele vai fazer o quê? Vou pegar esse pedaço de papel aqui Ele vai pegar um pedaço de papel A gente geralmente usa tipo papel toara Ou isso daqui Ele vai fazer tipo um cone Pra quê? Pra funcionar como se fosse um pavio É que esse papel de pão aqui, ó Ele não deixa o óleo vazar O papel toalha também não E aí a gente vai utilizar óleo de cozinha Aí coloca aqui, ó Coloca ali o óleoinho Um pouquinho Fechou Você coloca lá dentro daquela casinha Depois dá até pra dar uma jogadinha de óleo ali por cima Não sei se o Zé faz isso Faço Dá pra jogar aqui um pouco de óleo Vai lá Aí eu só coloco mais um pouquinho de carvão por cima aqui Pra fechar E só deixo um pedacinho de papel Pra acender Agora coloca uma gotinha de óleo aqui assim, ó Só um filetezinho Fechou E aí como a gente não tem isqueiro Como é que a gente utiliza? Aqui, ó Acende no fogo Vai lá, Zé Calma aí, deixa eu Ó Deixar pro Zé Que o Zé já fez tudo ali Ele vai tacar fogo no papel E passar por outro papel lá Zé, você conseguiu errar, Zé Não, calma Pegou Zé conseguiu errar Não, não é possível não Conseguiu errar, né? Não, pegou, pegou Ah, não, pegou, pegou, pegou Agora é só deixar, mano Só deixar Eu vou colocar mais uma filetinha de óleo aqui Só pra O fogo, ó Quer ver? É, o fogo se espalha Mas ele logo, logo Você vai ver agora A chama acender Tô vendo, Zé Ó lá, ó Ó a gama, rapaziada Agora vai Zé, não é álcool não, Zé É óleo de cozinha Deixa eu apagar isso aqui Mas agora ainda não é o ponto de colocar a carne O ponto de colocar a carne é outro Então por enquanto Vou fazer um arrozinho ali Pra gente poder comer E depois a gente aproveita o nosso churrasquinho Seguinte, o Zé é meio preguiçoso Ele não pegou uma forma Mas pegou um prato E basicamente como que faz, rapaziada? O foguinho ali já tá Zé poderia ter esperado pegar um pouco mais Mas ali já tá bom E o que que ele fez? Ele joga sal por cima Depois bate, vira E tá de boa Você sempre quando você for colocar carne Você coloca sal em apenas um lado Bate E pronto Você sempre tem que bater, mano Senão vai ficar muito salgado E aí, Zé, cadê o pãozinho de alho, Zé? Vou abrir aqui agora Seguinte, rapaziada O Zézinho ali, ó Tá continuando assando todos os requisitos aperitivos Uhul Mano, o Zé fez mó Mó misturei Mas, ó Pãozinho de alho aqui já saiu O Zézinho trouxe o ketchup Eu não gosto Mas Pãozinho de alho pode ficar um pouco mais, hein, Zé? Pode ficar? Uhum Não tá colocando assim? Porque ele assa rápido Com o vinho é muito rápido Mas, ó, rapaziada Como eu falei pra vocês O pãozinho tá ali E agora vamos ver se essa carne vai ficar pronta, Zé Tu vai fazer aquela pratada, né? Recheada Recheada Fechou O Zézinho tá alimentado? Alimentadinha Tô lanchendo, Zé O bucho Ó, Zézinho Nossa senhora, os pratos, Zé Zé tem que ter... Ah, isso aqui não é meu não, ó Tá tirando a reta? Saladinha Churrasquinho E, ó, rapaziada Foi como eu falei pra vocês Às vezes vocês compram muito carne E a cabra, tipo Sobrando, ó Isso aqui é toda carne, né, Zé? Você guardou? Não, toda carne Ó, isso aqui é tudo Assou tudo, né? Só esse pãozinho de alho que não assou Mas, ó Todo mundo comeu Todo mundo comeu bem Tem as linguiçinhas aqui Os franguinhos Pãozinho de alho Matheusinho ali ainda vai comer O Zézinho tá comendo Eu já comi E, mano, não é tão difícil pra fazer churrasco, não A única coisa que é chata É você ficar ali no fogo Temperatura, enfim Até porque se você deixar, tipo Colocar no fogo alto ali A carne, ela só vai tostar por fora E por dentro ela vai ficar meio cru E isso não é legal Mas, fizemos nosso churrasco Acho que vocês curtiram aí Pegaram a ideia E, mano Faço só na casa de vocês aí Chega um dia assim Fala Mãe, hoje sou eu que faço churrasco Vai lá, faz churrasquinho Porque, mano É da hora Você vai poder comer um negocinho diferente Ainda mais esse final de ano aí Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau